Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem, vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1230, 1630 quer dizer. De hoje, sábado 11 de junho de 2011, vamos às manchetes. Pânio no tribunal atrasa a libertação dos militares. Bombeios ficam livres e comando convoca todos os PMs para quartéis. Vila Quente, outros três mandos são baleados. Na página 37 de O Dia, a gata de Ronaldinho. Ronaldinho e Juliano Diniz trocaram amassos em casa de show na Barra da Tijuca. Casal tentam fugir de fotógrafos. Estas outras notícias de capa de O Dia, você vai saber junto com algumas notícias do site Ofuxico. Promoção 60 Anos de O Dia, hoje é o selo número 7 da promoção. Promoção 60 Anos de O Dia, grátis. Amanhã tem lá uma cartela, coleção exclusiva com a qualidade Mondani. Você ainda pode começar. Juntou, trocou, ganhou. Juntando os cinco selos, você receberá um relógio da marca Mondani. E o selo da promoção Mulher Moderna está na página, que é uma boa ideia, 51 do seu Jornal O Dia. E o Jornal André Moíne começa. A tração dos notícias, você vai saber o ano mais do Jornal André Moíne já está lá pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Copo d'água Por que a loura balança o copo antes de beber água? Não sabe? Por que a água parada dá dengue? As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Moíne, a notícia mais quente do dia. Pânio no tribunal atrasa libertações militares. Bombeiros ficam livres e comando convoca todos os pênis para quartéis. Próprio está de prontidão amanhã, dia da passeata. Decisão da cúpula gera polêmica. Governo adota tom conciliador. Detais entre as páginas 4 e 7 do dia. Na página 23 da Sessão Paris, em Porto Alegre, ator da TV Globo, Werner Schoenmann, é mantido refém por bando de assaltantes. Foi junto com a família, foi mantido refém junto com a família, o ator Werner Schoenmann. Na página 32, na Sessão de Mulher, Fátima Bernardes vira piada no Twitter com roupa de Olívia Palito. Só falta o William Bonner se vestir de Popeye. Aí ficaria assim, um jornal nacional à fantasia. Já que tem festa à fantasia, por que não um jornal nacional à fantasia? Na página 14 do dia, Vila Kennedy, outros três moradores são baleados. Eles foram atingidos por barros perdidos durante o confronto entre bandidos e pênis. O policiamento foi reforçado. Na página 20 da Sessão Economia, Marinha Mercante abre concurso público com 386 vagas para jovens. Na página 16 da Sessão Rio de Janeiro, a professora vai a motel com aluno de 15 anos e leva flagra do marido. Na página 37 do dia, Ronaldinho Gaúcho e Juliana Diniz trocaram amassos em casa de show na Barra. Casal tentou fugir de fotógrafos. A gata de Ronaldinho, craque do Flamengo, vai a show de Naldo, que é a... Que... É, viu o noivo, né? Da mulher Manguinho, né? Vai a show de Naldo e beija Juliana Diniz, afiliada de Zeca Paladinho e neta de Monarco da Portela. Alexandre Pato, do Milan e da Seleção Brasileira, está aqui no Rio com a namorada Bárbara Berlusconi, filha do primeiro-ministro italiano. Muito bem, muito bem, muito bem. E agora, as notícias do site Ofuxico. Marido de Jennifer Lopez, se irrita com perguntas sobre vídeos de sexo. Mark Antony estava dando uma entrevista sobre a final do American Idol, que é uma espécie de ídol dos Estados Unidos. O cantor e ator, Mark Antony, que é marido da cantora Jennifer Lopez há algum tempo, e nunca transpareceu ser uma pessoa nervosa durante todo esse tempo que está na mídia. Não conseguiu se segurar durante uma entrevista. Enquanto estava sendo perguntado sobre a final do reality show musical American Idol, do qual ele participou ao lado da esposa, que é a jurada, um jornalista do canal Unibision, perguntou sobre um vídeo da lua de mel de Jennifer Lopez com o ex-marido Orjani Noa. Mark Antony não gostou da pergunta e, de maneira até grosseira, disse Próxima pergunta. E logo em seguida, abandonou a entrevista sem dar satisfações. Jennifer Lopez trava uma batalha já há alguns anos na justiça para que o vídeo em que aparecem cenas íntimas com Orjani Noa não seja divulgado. Recentemente, saíram notícias de que o vídeo estaria desaparecido. Ofuchico, o site que é referência sobre famosos. Notícias apoiadas sempre em primeira mão. Site www.ofuchico.com.br Ah, e no Twitter, siga Ah, e se quiser me seguir no Twitter, é fácil, é Lembrando que o meu Luiz é com S, disse assim, e o Amorim é com M de mamãe. Ok? É isso aí. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Hugh Hefner diz que Kathleen Bindleton daria uma boa coelhinha da Playboy. Ele acha que a esposa do Príncipe William tem a mistura certa de beleza e glamour. O fundador da Playboy, de 85 anos, acredita que a esposa do Príncipe William tem a mistura certa de beleza e glamour para ser uma hostess em Dissas Públicas. Quando fizeram a pergunta se ele recrutaria a Kate Middleton, ele disse ao Jornal The Telegraph como uma coelhinha. Você quer dizer? Absolutamente. Ela é uma mulher linda e tem muito glamour. Hugh está absolutamente no caso aqui. Quer dizer, com certeza. Ela é uma mulher linda e tem muito glamour. Hugh está preparando seu próximo casamento com a Playmate de 24 anos, Crystal Harris. E diz que buscou inspiração romântica no casamento de William e Catherine em abril. Eu achei o casamento real um evento tão glamouroso. Não poderíamos ter mais coisas deste tipo hoje em dia. Injeta um pouco de romance nas pessoas. Apesar de ser famoso por sua queda pelas ruas, diferentemente da mulher na Catherine, ele insiste que sempre gostou de mulheres de cabelos escuros. Isso acontece porque eu fiquei um longo período saindo com lãs. As pessoas têm a impressão de que é tudo que eu gosto, mas a minha primeira mulher era morena. E além disso, quase todas as ruas já foram morenas. Essa notícia também foi extraída do site O Fuxilo. Muito bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal da Manhã é em edição 1630 de hoje. Sábado, 11 de junho de 2011. Fica para aqui um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê bem aqui. Melhor diante da vida, abençoada, abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é a papai. Tchau, tchau. Tchau, tchau.